Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vindo à edição primeira desta semana do programa Sociedade Aberta, o seu programa que discute assuntos sociais e de interesse das famílias caboverdianas. Hoje vamos aqui analisar neste programa as consequências que a Covid-19 tem na vida das pessoas, principalmente as consequências psicológicas, mas primeiro avançamos com dados de um estudo inglês que aponta que 34% de pessoas que já tiveram Covid-19 desenvolveram problemas psicológicos. Não é só o corpo que sofre da Covid-19 cada vez mais infectados, mesmo entre os casos mais leves, relatam sintomas como depressão, pânico e ansiedade, afirmaram pesquisadores de Oxford. Vamos em termos de dados hoje em Cabo Verde, temos dois óbitos, um na praia e outro no Mindelo. A nível nacional, o número de casos, 180 casos resistados novos nesta segunda-feira. A Cidade da Praia vai à frente com 67 casos, São Vicente 31, Boa Vista 17, Sal 13, Ribeira Grande de Santo Antão 11. Como já disse, hoje, aqui neste programa, vamos falar das consequências psicológicas da Covid-19 na vida de cada um. Por isso, nós convidamos para estar aqui connosco a psicóloga, psicoterapeuta, a Riolina Delgado Durán, em quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E nós agradecemos por estar aqui connosco para ajudar-nos a entender as consequências que esta pandemia tem nas nossas vidas, nas pessoas que já tiveram Covid-19 e também nas pessoas que são afetadas de uma forma ou de outra. Lembrando também que você pode participar deste programa. Se quiser, agora mesmo pode inscrever. É só ligar para o número 594-9714. 5-94-9714. Liga agora mesmo. Dentro de 15 minutos, vamos abrir a nossa linha para você tirar as suas dúvidas com a psicoterapeuta que está aqui connosco. Também pode, através do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, deixar os seus comentários e questões. Começamos, então, no tempo lá na nossa língua nacional, a Riolina Delgado, que é para não poder chegar a atingir mais o número de pessoas, que é para ser mais claro, que é para as pessoas poderem entender mais direito, a não saber de que os sintomas existiam em relação à Covid-19, que é dificuldade de respirar, perda de paladar, olfato, fraqueza, sintomas físicos mais comuns, que é registrado na Covid-19. Mas me dá a gostar de saber quais são as consequências psicológicas que a Covid-19 tem na pessoa hoje. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Inicialmente, dizer que todas as doenças físicas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, têm um impacto psicológico. A Covid não ia ser diferente. Porém, vamos falar das consequências psicológicas que traz a Covid nas pessoas que foram infetadas e também as que não foram infetadas. Começando pelas pessoas não infetadas, podemos dizer que... Desculpa-me, a boa volta é português, não é? Não te banho na crioulo ou português? Não, dá o mesmo. Então, pode seguir então. Dizer que pessoas sem infetar é pessoas que têm muito medo, muita preocupação, medo principalmente para infetar. Quando esse medo é excessivo, podemos deixar de falar de um transtorno hipocondriaco, que é um transtorno psicológico, onde pessoas têm medo a padecer de uma doença. Neste caso, seria o coronavírus. Muitas vezes, não te tem pessoas com muita ansiedade, crises de pânico, depressão, alguns transtornos de sono, como insónia, por exemplo, pesadelo, terror noturno, muitas vezes em crianças. Para falar de pessoas que já foram infetadas, também não te pode falar no transtorno hipocondriaco, porque já a pessoa que teve doença, então acaba por ficar com aquele medo novamente de contaminar pessoas e também voltar a contaminar. Deixa-me contar um caso ali de um telespetador, que não tive a oportunidade de falar através de redes sociais, ele contar que ele teve um infetote da Covid-19, já está curada, mas nesse momento ali sim, ele tem medo, ele tem medo de aproximar de pessoas, ele tem receio de aproximar de pessoas, mesmo que ele saber que já está curada, pelo que contamina outras pessoas e pelo que voltar a contaminar ele também. Ele tem medo de viver com muito medo. De maneira que isso te aconteceu, de modo que a doutora lhe te explica a nós, mas é maneira que as pessoas poderem lidar com essa situação ali. Com certeza, as pessoas têm que ficar com aquele medo de voltar a contaminar pessoas e contaminar também. Lidar com isso, a pessoa tem que informar, informação importante, procurar informações credíveis. Tem informações que te dizem que as pessoas te voltam a contaminar e tem outras informações que te dizem que as pessoas querem te contaminar novamente, tanto de ficar imune. Mas o que é que eu te sugeri a pessoas é manter calma, procurar aquelas informações mais credíveis, e manter calma e continuar a cuidar, seguir regras de autoproteção, não é? Usar máscaras, aquele higiene frequente, lavar a mão frequentemente, e com certeza manter em casa para evitar que haja aglomeração. E também, né, pessoas poderem manter sempre, fazer higiene dentro de casa. Higiene dentro de casa, a ventilação de casa é importante, aquele sol também é importante, se é possível abrir janela, porta, que é para entrar sol, sol é muito importante. Inclusive, nós, na casa, por mais que não estiverem isolados ou não estiverem em quarentena, é importante não tratar de tomar sol, nem que seja na janela ou na varanda, ou se tiver pessoas na terraça, também tem mão de sol na terraça, porque é moda não saber, sol diz da nossa vitamina D, não é? Então, seria muito bom as pessoas ter aquele acesso à... A maneira que não está a ficar atente a sintomas de problemas psicológicos é que podem surgir na sequência da Covid-19? Nosso corpo tem um funcionamento normal e, normalmente, cada pessoa sabe a maneira que esse corpo funciona. E quando a gente começa a doer determinados comportamentos, sentimentos, pensamentos que não são normais, nós devemos ficar alerta. Por exemplo, se eu senti o pensamento de medo, de doença, se eu senti a angústia, se eu senti a triste, se eu tenho medo de sair, se eu tenho medo de aproximar de pessoas, ou também o meu comportamento é de estado de todo, de estado de cinco meses, são comportamentos que te levam a nós a um alerta, não é? 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 Sintomas de possíveis transtornos psicológicos. E quando não começar a te sentir assim, alguma pessoa que tiver isso, o que é que ela deve fazer? É importante sempre procurar nós médicos de cabeceira ou também ligar a um psicólogo, não saber que não tem uma linha psicológica de voluntários, e o jeito que tem a funcionamento de 81112, não é? Se a pessoa sentir qualquer sintoma, informar a centros de saúde ou também ligar para aquela linha de apoio psicológico. Tive uma pessoa que teve que comentar, Mami, que mesmo já depois desse tempo, de início dessa pandemia, só está sem a coronavírus, está sem a coronavírus central na casa. Claro. Lino, eu podia só te falar de um estresse pós-traumático, um transtorno, onde a pessoa continua a ter pensamentos de angustiante, sentimentos de angustiante, de que ela teve aquela doença, não é? Então, depois de ter aquele sucesso, a pessoa continua a ter aquelas lembranças, ter pesadelos mesmo, e isso te causa mal-estar naquela pessoa. Não tenho que levar para casos também de experiências que não tenho tido no dia-a-dia, que tenho a ajudar a pessoas também a perceber. Hoje me tive na conversa com o Monsoi, que estava 4 dias até aguardar um teste PCR. Depois do teste PCR da negativa, esse pessoal tive na conversa com a mim, ele começou a demonstrar que ele teve que exigir mais de pessoas, e que tiver que aproximar dele. A partir de agora, ele teve que ter aceitado ninguém aproximar dele sem máscara. É normal esse tipo de atitude ali, depois de quase estado contaminado, as pessoas começaram a agir assim? É necessário não chegar lá perto? Que é necessário não redobrar nosso cuidado? Com certeza. Mas é necessário isso? Não é necessário. Nós temos que ter consciência que o cuidado deve ser sempre. visto que hoje alguém que é nosso vizinho tem, amanhã pode ser nós, não é? Então nós temos que estar sempre alerta e ter mais cuidados. Mas o problema sucede que quando nós estamos perto de um sucesso que pode mudar a nossa vida, nós acabamos por ter mais motivação para fazer aquele autocuidado. Por exemplo, se na nossa casa tem alguém que tem coronavírus, ou o mesmo vizinho, ou o mesmo alguém que lhe dá mais nós, então nós temos que ter tendência a dobrar com os cuidados. Mas quando é algo que não estou lá, é que acaba por não ser tão importante. Quando algo te acontecer, não, José, que te acontecer muito próximo de nós, não te relaxar, é por isso que tens relaxamento, e que não tens números trondosos de casos diários, pode ser. Normalmente, quando não estou lá, coisas podem amenizar, podem diminuir, a gente tem tendência a, tipo, descontrair. Não, coisas já diminuem, então a gente se preocupa menos. Mas quando a gente tem uma pessoa, a gente tem tendência a bem preocupar excessivamente. E a ideia é continuar a te cuidar, normalmente, sem demasiada preocupação, mas tomar as medidas, sim, de proteção. Tem ali um estudo que foi lançado pela Universidade de Oxford, é que te dizer 17% de pacientes da Covid, este foi diagnosticado de distúrbios de ansiedade, e 14% de distúrbios de humor, incluindo depressão. Agora me está gostado de entender se depressão, ele é um problema mesmo grave, quando eu não estou observando essa situação, eu não tive de viver dessa pandemia, porque eu já não sabia que tem gente que sofre de depressão, mas por causa dessa pandemia, pessoas passaram a ter depressão. E é gravíssimo? Claro, é grave. Incluso, com essa pandemia, acaba por agravar determinadas doenças, não só as crônicas não transmissíveis, mas também as psicológicas e psiquiátricas. No caso de depressão, o fato de pessoas, que te fazes vida normal, normalmente, vou te dar mais fechado, vou te dar diminuir, que convive uma pessoa, ou as pessoas te limitar a praticar desportos, por exemplo, atividades de lazer, então acaba por pessoas se sentirem menos motivadas, acho que fazer essas atividades que te dão prazer, então as pessoas acabam por bater, perder aquela motivação que vivem, e muitas vezes, chegar a uma depressão. Ou, se já a pessoa tiver uma depressão, também levá-la a estas etapas mais graves daquela depressão. Não pode dizer, então, que quem sofreu de depressão, nesse momento ali, da pandemia, da Covid-19, ele pode piorar? Com certeza, claro que sim. Não tem pessoas que podem estar num nível leve de depressão, ele pode agravar um nível moderado, ou severo, ou grave, não é? Por exemplo, a pessoas com depressão leve por qualquer situação, o fato de estar no isolamento, de diminuir as condições de lazer, de atividades diárias, a pessoa acaba por bater mais interesse, bater mais triste, bater mais, desmotivar mais, baixar a sua autoestima, e, por conseguinte, bater piorar no sentido desses sintomas depressivos. E quais é que os sintomas, que eu não poderia dizer assim? Da depressão. Sim, sim. Sim. Principalmente, tristeza persistente. Tristeza persistente. Não te falar da falta de interesse nas atividades que antes estavam a dar prazer, atividades que já te dão prazer. Pessoas têm tendência a perder a vontade de alimentar. Pessoas têm dificuldades para dormir, dificuldades para concentrar e ter bom rendimento nesse trabalho ou na qualquer atividade que a gente está de fazer, tipo escola. Dificuldades, por exemplo, na apreciar a seu próprio corpo, que é aquele, não te falar de que ele baixa autoestima, entre outras, mas que os principais são essas. E pessoas devem ficar sempre atentas, quando tiver de sentir assim, é procurar sempre um especialista, não é? Justamente, devem procurar e... Às vezes tem gente que diz assim, nunca te espia nada, nunca te espia um especialista, nunca tem condições financeiras, apesar de não saber no público poder ouchar que é gratuito, ou mesmo ligar para o 800-112, pessoas devem ficar sempre atentas, senão a situação pode ser muito mais pior ou não. Claro, depressão é um transtorno gravíssimo, inclusive, ela está dentro das primeiras três causas de morte a nível mundial. Depressão é um dos transtornos mais complicados que não tem, porque ela pode levar à morte. Quando não está naquela etapa grave, naquela última etapa de depressão, pessoas já têm ideias suicidas, inclusive pessoas já têm cometer suicídio. E, modo a não saber, ultimamente não tive que falar sobre vários suicídios, mas pessoas que até imaginam porque é a causa de uma depressão. o suicídio é somente uma forma de expressar aquela depressão. Psicóloga Riurina, se uma pessoa chegar na outra e ele comentar e dizer assim, essa madrugada não tive vontade de suicidar, não pensar nas coisas maiores, qual é que deve ser a ação daquela outra pessoa? Ajudar, sempre. E da maneira? Ligando mesmo. A pessoa, aquela pessoa que tem informação, ele é um dever daquela pessoa informar um psicólogo ou centros de saúde de que aquela outra pessoa te põe em risco de ser vida. E normalmente que as pessoas que têm ideias suicidas ou entendem suicidas, raramente te avisam. Quem é que te vai comatê-lo? Muitas vezes que te avisam, elas te comatê-lo mesmo. Agora, às vezes não te tem pessoas que te vão te avisar e pessoas têm que estar atentas e familiares têm que estar atentas às conversas porque nunca poder ignorar que já alerta porque ele é um alerta mesmo. A partir de agora, não te lembrar nos telespectadores que as podem ligar é 594-9714. 594-9714 podem escrever que está gastando nada. Não te lembrar a ligação onde é que pode aproveitar ter a dúvida ali na programa Sociedade Aberta. Creio que não tenha um telespectador na linha, Lisandro, da Ilha de Sal. Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, sim, boa tarde. Sim, sim. Não está gostado de ouvir você comentário e também se houver algumas questões que é para pôr? Está à vontade. Sim, sim. Por acaso, muito boa tarde a todos e boa tarde aí para a psicóloga. Por acaso, em relação à situação da COP19 no país e no mundo, eu queria perguntar a seguinte, não tinha alguns números de casos, mas não queria saber se calhar se há algum código, não sei se ficou a responder mesmo, porque às vezes as pessoas é que estão competindo, eles me ensinam a ter uma situação de mudança de clima e normalmente as pessoas acabam para ter um gripe, que é sempre nós não tivemos um gripe, não é? E o que é que está acontecendo? Quando você está fazendo um teste, por ocaso, bateu um gripe, que é um gripe normal, que é um gripe que foi por causa de mudança de clima, e o que é que estava a acontecer? Aquele teste acabou todo é positivo. Eu queria saber realmente, doutor, lá, se eu queria dizer, qual é que realmente impacto com, quando que está fazendo com estes testes, o que é que realmente, se vou fazer um teste, que o teste é leve, dá um positivo, vou ter um, digamos, vou ter um gripe, vou fazer um teste, e que o teste dá um positivo, não é? Qual é que a forma que está conseguindo estabelecer se não tem um gripe normal, não é? E se não tem o mesmo contaminante de Covid-19? Porquê? O que é que está a reparar? Sr. Lisandro, me te agradecer, Sr. Lisandro, te estuvemo, me te agradecer, a pergunta, mas nós não está ali a falar, no programa é mais de foro psicológico, não é? Nunca sabia se a Riolina, porque nós temos ali algo mais de psicólogo, que está ali, mas nós, não é? A cota com a médica ali. Exato. Está certo, está certo, está certo, está certo. Sim, já me percebe, idade. Se tiver algo que está, por exemplo, impacto que isso está tendo nas vidas, não é? tem a parte contribuída na relação que é com... Sim, sim. Sim, sim, pode dar... Poder, pode, pode. É claramente que o impacto que tem a relação a isso, principalmente o que é que a doutora estava a falar, a psicóloga estava a falar, que na relação a o que é que pessoas têm cara daquela situação, mas às vezes o que é que leva pessoas mais a entrar em depressão, a entrar em aquela situação estrandosa, é porque às vezes é de forma que pessoas estão a levar aquela situação que se estão a levar, não é? Por exemplo, às vezes pessoas que até consegui apresentar, às vezes, levar a situação de uma forma mais, mais de forma natural. Por exemplo, a senhora, a senhora, tinha um senhor que já estava aproximado de ninguém, que queria que me aproximasse, mas acho que não é por aí que não tem que ir lá. Ou seja, não tem que fazer uma prevenção de forma natural. Nunca quer dizer que nunca poder... Forma natural e maneira, senhor Lisandro. Como? Maneira que é fazer proteção da forma natural. Não, de uma forma onde é que eu poderia dizer que nunca poder estar... Ou seja, não tem que respeitar deste ensinamento, não tem que usar máscara, não tem que lavar a mão, não tem que fazer tudo que é de procedimento, mas sem a questão de discriminação, a questão de dizer não, não quer que ninguém chegue perto de mim, não quer que coisa, porquê? Porque a gente não estuda para o mesmo barco, não é? São a mesma situação, portanto, acho que nós devemos ter um momento muito mais aberto de forma de encarar a situação e de... de... e principalmente de coisas que não tem levar para nós mentes, porque o mente é perigoso, aquele que não tem levado para nós mentes, de forma de não levá-lo, assim não tem consequências, não é? Portanto, não levar cada coisa de uma forma, não tem que fazer prevenção, já não saber que esse é um problema mundialmente, não é? Então, o que é que não tem que fazer? Não tem um leque de prevenção que tem que ser feito. Então, ele não tem que só seguir as prevenções e o resto não tem coisa, porque há coisas que nunca podem fazer. nós vamos fazer o mínimo que não poder fazer. Então, acho que está ali com muita propaganda, não, o que tem constante dizendo de ninguém, porque isto, pode passar, pessoas dizem que eu com cara a minha coisa e tal, acho que isto não é por aí, ou seja, também a pessoa já fez um teste positivo, já entrei em uma situação de desespero, porque o que é concreto é o senhor, a única situação para mim é que na situação pandémica, é claro que tem um impacto de vários tipos de formas, mas onde é que tem um impacto mais maior, por exemplo, rapaz, é quando você chegar ao fim do mês e boca-tei em um salário, não é? Aí, mesmo aí, é ter um impacto, não é? É ter um impacto mesmo do que sentir, não é? Claramente tem que as horas para se sentir frágil, não é? Mas não tem que ter uma autoestima, não tem que ter uma autoestima muito forte, não é? Mas não é porque essa situação, nem é só nós é que está passada, é mundialmente que está passada. Então, qual é que a forma de não tentar resolver isso? É, não tem serenidade, não tem um espírito positivo, não é? Que é para não superar, ou seja, tentar não pôr coisas negativas na mente, ou entretenimento se é o caso de positivo ou não. Também, senhor Lisandro, fazer algo positivamente, que o órgão começa a ter algo positivo na nossa mente, aí já a coisa está a ficar bem mais melhor. Está bem, senhor Lisandro, não te agradecer a participação, não quero também dar oportunidade para as pessoas que quiserem, poder participar ao longo do programa, a ideia que lhe, que é para as pessoas que podem atrasar as dúvidas, trazer esses questionamentos que eles têm, que é para pôr nos psicólogos que estão ali para nós. Muito obrigado. Está bom, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço, e desculpa lá porque troquei a informação, está bem? que tem problema. E a nota aproveitar para alertar telespectadores que quiser participar é 594-9714, 594-9714, ou na nossa página no Facebook, pode deixar comentários. Esse programa também é transmitido através do Facebook da RTC, lá mesmo, pode deixar comentários. A Riolina, delegado Duran, ele fala ali de vários aspectos, ele fala ali, esse telespectador que liga a nós direto de sala, ele fala também da questão de pessoas temer-te e a necessidade de mente tem sempre pensamento positivo, quando tem pensamento negativo, de atrair coisas negativas. Não está gostado de fazer uma leitura, explicar a pessoas isso, porque é muito utilizado no dia a dia, mas o que quer dizer isso exatamente? Cada pessoa tem-se em forma de lidar com cada situação, neste caso, na pandemia, não tem pessoas que lida de forma positiva, tem pessoas que lida de forma negativa. Para falar sobre algo que nós, telespectadores, nós convidamos a comentar, é a questão de apoio. nós temos que apoiar pessoas, justamente porque não quer saber se amanhã nós é que devemos ser vítima de Covid-19. E então, nós devemos mostrar aquela empatia, nós devemos mostrar aquele apoio incondicional a pessoas. Eliminar também críticas, condutas discriminatórias e, com certeza, sempre mostrar a pessoas que nós estamos lá para apoiar, que, com certeza, ele vai sair da situação de maneira positiva, não é? Mas, a ideia é que nós, como sociedade, nós devemos apoiar a companheira nessa pandemia, porque, o modo de falar, é algo de nós tudo. Hoje pode ser mim, amanhã é bom, e, com certeza, nós temos que mostrar aquele apoio para a companheira, porque nós temos que falar justamente de uma doença que está a atingir a nível mundial. O psicólogo disse lá anteriormente que a questão da ansiedade também pode ser um daqueles aspectos que as pessoas devem ficar atentas e essa pandemia pode favorecer o aumento do distúrbio da ansiedade. A gente tem que ficar atento em relação à ansiedade e a maneira que ele pode manifestar e a maneira que as pessoas podem ficar atentas a isso. Claro. A ansiedade, ela é uma reação normal do nosso corpo. Nós tudo sentimos a ansiedade. Mas, não tenho de falar de uma ansiedade patológica ou um transtorno quando já é um sintoma mais persistente, não é? Quando já não tem aquele medo excessivo, quando não tem uma ansiedade excessiva que dura vários meses. Quando pessoas têm estado que me deixou preocupação, palpitação, quando a pessoa tem tremendo ou quando a pessoa tem angústia, tem nervosismo de uma pessoa estar na rua e isso tem impedido a nós de ter um dia satisfeito, feliz, com bem-estar. Não tenho de falar de ansiedade e quando ela está levando a nós a fazer o nosso trabalho maior, por exemplo, ela está afetando a nós relacionamento com as pessoas, quando uma pessoa está ansiosa, ela está acabando por dificultar nos relacionamentos com as pessoas, no nosso trabalho e a gente acaba por fazer... Na maneira que ela está a dificultar. Claro. Quando eu estou ansiosa... O que é que a pessoa te faze? Quando eu estou ansiosa, eu tenho tendência a estar irritado. Eu tenho tendência a ter mudanças no bom humor e o fato de estar ansioso, alguém te dizer algo que em algum outro momento que eu estava ansioso, eu estava a levá-lo como algo normal, mas naquele momento que eu estou ansioso ou quando eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vou acabar por reagir de maneira agressiva, eu vou é capaz de entender algo de outra maneira e responder de maneiras negativas. E quando a gente perceber que estes sinais, sempre procurar um especialista. Com certeza, quando não tem sintomas, de modo que eu tinha a dizer, excesso de ansiedade, excesso de medo, dificuldades para dormir, dificuldades para concentrar, irritabilidade, não deve sim atender com um psicólogo o que nos dá a resolver aquela situação, que com certeza aquele psicólogo é quem vai fazer aquele diagnóstico certeiro, porque não poder chegar a um diagnóstico mesmo, porque quando eu te falo de ansiedade, eu te falo de um transtorno que te abarca de seus tipos de ansiedade, não tem de seu tipo de ansiedade. Por exemplo, crise de pânico, ele é um tipo de ansiedade, só que ele é uma ansiedade no momento, que é por questões de minutos, às vezes pessoas que sabem que a crise de pânico faz parte dentro dos transtornos de ansiedade, mas sim, nenhum daqueles transtornos de ansiedade. Nós temos agora um telespectador na linha, a senhora Carmelita, da ilha de São Vicente, boa tarde. Boa tarde, Sôrger. Boa tarde, nós está gostado de ouvir você comentar, tu direitos, senhora, qual é que é a pergunta. Minha pergunta, eu quero saber, mas é que com a pandemia, com o problema, fica lá, que você entende? é isso que me foi interessado, é que ele não pode afetar nada. Ele pode afetar você? Ah, se ele não pode afetar nada, nada psicológico. Mas afetar você é maneira? É assim, se mata, mas não se mata como o velhinho, nem a puta, se amando com a ansiedade nas ruas, eu vou te entender. É isso que eu não quero perguntar, não quero ver resposta. nós também estamos para nós psicólogos, psicoterapeutas, que lima nós, também nos ajudar a entender a maneira que ele podia afetar uma pessoa e segundo a senhora, está a dizer a maneira que ele podia se sentir afetado. Mas você sentiu alguma coisa? tendo um problema importante, eu sofri um AVC. Ah, você sentiu um AVC, não é? Uhum. Mas você teve, que essa situação não teve que nem assim, você teve algum medo de contaminar? sim, 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 sim. Uhum. 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 Tá bom. Obrigada. Tá bom, obrigada pela participação, tá bem? Ok, tá bom, tá bom. Tá, obrigada. É uma pessoa que já teve AVC, ela tem medo de contaminar a Covid, ela te perguntar se isso podia afetar nesse dia a dia, psicologicamente. Claro, a madame tinha comentado anteriormente, cada pessoa reagir ou reacionar de maneira diferente. Na casa da senhora, tendo um problema, não é, já teve um problema de AVC, a recomendação é procurar ser médico, não é, tratar de informar ou saber como é que está em questões de de curação, não é, porque um AVC tem a ver com os problemas cardióticos, não é, mas, a respeito a questões psicológicas, dizer com a senhora que é importante manter calma, não é, manter calma, confiante, tratar de fazer alguma técnica de respiração, alguma técnica de relaxamento, é importante também, se ele tem possibilidade de fazer algum exercício físico dentro de casa, não é, que é o exercício físico, como a Ana não sabe, ele diz da gente, tchau, naquelas síntomas de depressão, mesmo na ansiedade, inclusive problemas cardiovasculares, portanto, aconselhá-lo, recomenda-lo, procura um médico, que é para saber se ele tem direito no sentido da parte cardiovascular e tratar de manter calma, fazer seis exercícios, cuidar também usando máscara, continuar a fazer isolamento ou evitar que ele, tratar de manter distanciamento físico, como a Ana não tinha dizido, e que as regras de autocuidado, não é? Mas às vezes não tem pessoas que te assistem a nível de estresse de aumentar por saber, por exemplo, que acho que poder estar à vontade nem fazer o que é que estava a fazer há um ano e tal atrás, agora, e pedir a pessoas também, se tiver necessidade, devem sair de casa, vá para trabalho ou vá fazer alguma compra, sempre pessoas que te saem por necessidade. E nesse momento que não tive de viver novamente na situação de calamidade, pessoas que podiam ter atividades esportivas, principalmente que esquivam atividades e que deviam fazer aglomerações das pessoas. Isso também é de isolar, ele pode afetar ou não? Claro que sim, porque nós somos seres sociais e nós vivemos na sociedade e pronto, nossa vida é feita de movimentação, não tem que ir para o trabalho, ir para a escola, ir para o nosso esporte. Nós fazemos isso quase todos os dias, mas quando nós chegamos, sobe de mim, para quem que tem hábito, já tem hábito de ser, de fazer alguma coisa, para chegar aquele momento lá, ele está sentindo, ele está doendo. Com certeza, com certeza, porque é aquela pessoa que está adaptada a fazer isso. E justamente, uma das coisas que me torna positivo, não é? Não quero dizer que a pandemia é algo bom, mas a pandemia sempre traz em nós algo bom, que é melhorar ou estimular nós a criar as habilidades, não é? de resistência, de resiliência, não é? E isso dá-nos a adaptar a novas situações, a novas, novas, novos momentos que a gente tem de viver. Novos momentos de vida que nós temos. Por mais que ele esteja trazendo as suas coisas negativas, mas também ele esteja levando-nos a elevar-nos as habilidades. Portanto, ele potencia-nos também a criar habilidades como resiliência e resistência, não é? Esse é o momento que nós devemos ser mais resilientes. Justamente. Eu notei a Maria Brito da Ilha de Sal, na linha. Boa tarde. Boa tarde, Maria Brito. Alô, boa tarde. Boa tarde. Não te pedi você para... Eu não tinha que falar sobre a depressão. Sim, sim. Sim, sim. Mas antes disso... Maria Brito, antes disso, me te pedi que é para tirar aquele som da televisão para ouvir as nossas conversas só no telefone nesse momento. Eu disse, mas o sinal está ficando até um atraso. Eu te ouvi, né? Mas você só baixar a som da televisão ou pedir que gente lá na casa que é para ti, por favor? Ela está. Há uma tração. Há uma tração. Então sim, você pode avançar com os seus comentários e se tiver alguma pergunta. quem tem que ser na Deus, quem tem essa confiança na Deus, que é essa interrupção. Quem tem essa confiança de nunca ser porque é que tem a quem confiar, a quem quer te esperar, é que tem essa interrupção. A mim, porque vim e estavam nunca derrota. Não era funcionar, há de tudo, mas vim e estavam nunca derrota. Quem está a confiar na Deus, se não tem que esteja, onde é que está segurando, onde é que tem segurança, é que está feliz. Agora, quer dizer, quem tem que a nossa terra quer ser junto com o plano, que é a hora que a importância tem que ser na terra. Os pais, que é para por educar seus filhos no caminho de Deus, no caminho de Deus, para onde é que tem segurança, é que é essa interrupção. É saber, não tem que estar confiar. De quem que esteja? É saber, onde é que a escritura estiver. Agora, olha, não está assim, nunca tem pena a Deus, nunca tem nada por nós, nunca tem sistema de segurança, nunca tem nada de agora, não está ficando. Sabe, só que a coisa, quem tem que ser a Deus, que está sentindo, que está sentindo, não sei, quando eu vou mostrar a Deus, quando eu confiar, há um criador, há um Deus, há um Salvador, que é Jesus Cristo, quando eu caminhar, descansar, nunca se tocou, ok? Está bem, não te agradecer, mas teria alguma pergunta também para nós convidados, ou era só esse alerta ali, Cristian, para pessoas? hoje. Sim, mas não pode ser contos de depressão, e mais nada, é psicosa, é a aérea também é necessária, mas Deus está aqui na tudo. Com certeza. Deus está deixando-me pôr os perna a Deus com a consciência, para eu viver dia a dia na presença de Deus, dirigido para ser Espírito, para ser Espírito de Deus. Está bem. Não te agradecemos a participação da senhora Maria Brito da Ilha de Sal, e não te alertar também nos telespectadores se quiser participar. Não pegue a que Deus nos seus infantes a partir. Está bem, obrigado. Tchau. Tchau. E modo-me estar-te a dizer, para onde o telespectador é que quiser, é que está na casa, quiser ligar também, é 594-9714 ou na nossa página na Facebook, Sociedade Aberta, já comentários, não está ali ali no ar. Dona Maria Brito, trazer ali um elemento novo para o programa, está a dizer, por exemplo, basta ter fé em Deus, acreditar na Deus, pessoas que estão entrando na depressão. É necessário pessoas pegarem algo superior a algo que pessoas te acreditarem, que ele te ajudarem mesmo, na opinião da psicóloga? Interessante, não é? Porque cada pessoa tem que ser crença, não é? E, em outro respeito, há sempre crenças religiosas de cada pessoa. mais importante falar que, além de Deus, mas também não tem que confiar sempre em ciência, não é? Quando não te fala de depressão, não te fala de uma doença, de um transtorno que tem a ver com a saúde, que tem a ver com a ciência. com certeza, a fé te dá muito. Todas as pessoas é que têm essa fé, não te apoiar, não te respeitar, mas igual, não deve, sempre, estar informado, basado também na ciência, porque, pode até falar de algo importante, ou um exemplo, é que, muitas vezes, não te acreditar em Deus, mas não te tem determinadas doenças físicas, não é? Não te tem hipertensão, não te tem diabetes, e ainda assim, não te acreditar em Deus. Igual, quando não te falar de transtornos psicológicos, é importante não acreditar em Deus, não ter nas crenças religiosas, mas também, estar sempre alerta àqueles sintomas, àqueles transtornos, sendo transtornos também científicos. Portanto, é muito a ficar contente de saber que, senhora, que tem depressão, mas tem muitas pessoas sendo crentes. E ele dá um exemplo, às vezes, ela tem mais de 20 anos numa cadeira de roda. Mas, claro, por isso que eu tinha comentado de que cada pessoa tem a ser maneira de lidar com uma situação. Tem pessoas que têm mesmo sucesso, mesma situação, um te levar de maneira positiva, outro te levar de maneira negativa. Cada pessoa tem a ser perspectiva, cada um tem essas características, essas habilidades. Mas, os bons exemplos ali também é ótimo que é para não mostrar para a pessoa. Claro, justamente. O que eu estou a falar, que é importante não acreditar, não ter fé em Deus, sim, mas também não tem que levar também paciência, porque nem todos têm aquela mesma crença, não é? Nem todos têm lidado da mesma maneira. Poder falar de um exemplo, tem pessoas mesmo que são crentes, tem pessoas que frequentam a igreja, são católicos, são cristianos, e tem doença, tem depressão, tem ansiedade, tem outros transtornos psicológicos. Portanto, não é só a fé, a fé é importante, não tem que fazer Mas diferentes religiões, mesmo neste tipo da situação, ali sinta, conciliar sempre a pessoa já procurar especialista. Justamente, porque não tem que andar junto, não tem que andar com fé e também com a ciência. Com certeza. Também, não tem, nessa questão da pandemia, não tem que olhar para nós crianças, para nós adultos descendentes também, não é? Não tive até viver um momento onde é que casos da Covid-19 tinha, houve um certo relaxamento, onde é que pessoas começaram a abrir, mas nesse momento ali sim, acho que não tem um retrocesso. Pais, principalmente, obrigados constantemente a estar alerta o que é que ele tem que fazer, o que é que ele deve fazer. Isso para uma criança, ele poder criar algum problema ou não. Ficar constantemente a dizer, tem cuidado, que vou fazer, que vou juntar, que vou ficar de abraçar aquele outro, que vou ficar até dar beijinho, que as coisas lá. Depende muito, depende de maneira que é a educação, não é? Quando a educação é excessiva, modo a dizer, tudo o que é demais faz mal, não é? Quando não te exagerar naquele cuidado, não te ficar só de tomar atenção, só de tomar atenção, é aquela criança que tem aquele tempo de retenção, ou seja, não te dá aquela criança oportunidade de interiorizar aquela informação e não te agobiar, não te estressar aquela criança, não é? Às vezes, que nós mesmo comportamento como pais, às vezes, não te estados estressados, não te estados ansiosos, não te calhar por passar aquela ansiedade para as crianças e, portanto, é que as crianças dispostas têm que as manifestações de ansiedade também e, com certeza, não te tem crianças mais hiperativas, mais impulsivas e também com determinados comportamentos negativos. É mais fácil é crianças, não é? Normalmente, a gente tem que dizer que é mais fácil é crianças, que é para explicar, lidar com a situação. Adolescente deve ser muito mais complicado. Claro, também depende, depende sempre. Mente acreditar que ensinam crianças, ensinar um adolescente, sempre depende da maneira que a gente também traz aquela educação, porque, às vezes... Mas, adolescente, você tem que ser mais chode que as crianças. Não necessariamente. Naquela fase, naquela fase, lá, pelo menos, está mostrando muita lidar com o adolescente e, me souber que tens a lidar com o adolescente. O adolescente tem que ser muito mais do que a criança. A criança, ele tem que lembrar mais. Não necessariamente porquê. Me também explica porquê. Quando nós ensinamos as nossas criancinhas desde pequenas, o que é direito, o que é mariodo, o que é que os valores, a maneira que a gente tem que comportar, quando a chegada do adolescente já vou ter um caminho meio andado. Só que, quando não está deixando tudo isso para depois, grinha assim, a criança te dizer uma palavra obscena, não te rir, não te permitiu. Quando ele está fazendo um comportamento inadequado ou negativo, não te deixar ele passar, não te ficar a rir, não te olhar como algo normal, aquela criança te bem te criada a pensar que isso é normal. E quando não te permitir tudo isso, não te pôr limites nem a criança, na adolescência, como é que eu te digo bem, exigir que aquele adolescente a comportar direito. Ou seja, para mim, a educação depende desde pequeno. Quando eu vou te ensinar para a criança desde pequeno, ela te vai te interiorizar e na adolescência, vou te ter um criança muito mais educado, que tu vive mais. por exemplo, vou te ter um criança que vou te ter tempo de falar com ele, vou te ter tempo de conversar com ele sobre determinados temas, vou te preocupar o fato de vou ter seu trabalho, vou te ter tempo de brincar com ele, vou te ter tempo de falar de um tema. Na adolescência, vou te exigir que a criança venha com top coisas de sua vida, mas que a criança que te costuma sentar-me a ser pai para conversar, porque aquele pai está ausente ou aquele pai que tem muito tempo, então não te bem exigir que aquele adolescente venha falar com nós. Já não te pode, que já é mais difícil. Não estou a vontade de adolescentes e crianças também, mas focalizado nessa questão da pandemia. Não tenho um telespectador que já tem algum tema na linha, que aguarda a nós, que é Maria da Cruz Andrade na ilha de São Vicente. Boa tarde. Sim, boa tarde. A senhora Maria da Cruz não está gostado de ouvir o seu comentário e também se tiver algumas perguntas para nós convidada. Sim, senhora. Sim, sim, você pode estar da vontade. Senhora, eu vou ver. Não estou a ouvir você. Vou te olhar. Acho que você tem que falar um bocadinho mais alto ou me estou pedindo os técnicos de som talvez queira melhorar o nosso som ali dentro porque nunca estou conseguindo perceber muito bem. Vou te olhar. Você deseja tomar um caso de cinco pessoas? Ah, não. Minha filha. Sua filha. Sim, sim. Pode avançar. Não é possível que eu já pedi um dia. Me titei ouvir você. Alguma dificuldade mas me titei ouvir. Você quer te poder aproximar um bocadinho a boca do telefone? Sim, senhora. Não é mais dois meses. Uhum. Pode avançar. Nós temos que entender. Não tem medo desse tipo de todo. Eu só vi ficar nas coisas doendo só. Doendo também estamos destruídos e 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 estamos destruídos. Agora eu também estou te sentindo. Sim, sim. Agora eu também estou te sentindo cobertos do ente e estamos destruídos. Você pode sentir medo, senhora? Mas por que você te sentindo medo? Sim, sim. Não é possível sentir que estou te sentindo de um bocadinho e não é possível que estou te sentindo. Como eu estou te sentindo a minha e estou te sentindo e perguntando. Pode perguntar? Está bem. Então eu te agradeço a participação e também o vídeo e comentários do nosso psicólogo que está ali com a nossa. Está bem? Sim, sim. Eu vou te olhar. Quer ver isso? Sim, sim. Agora eu tenho a minha dor que me estoura uma vez. Já não percebeu. Está bem? Dona Maria da Cruz já não percebeu. E não te agradeço a participação. Muito obrigado. Eu quero saber se a Riolina teve alguma dificuldade porque a ligação já estava mesmo bom. Pronto. Ele perguntou algo lá. Pronto. Pessoas sedentas da casa. Se um já tive Covid é normal que já ouve bem a Covid também. E depois também ele disse que ele teve a viver que tinha o medo porque já tive pessoas familiares e que tive a doença. Estive contaminado. Agora, talvez, pelo compreceber porque ali não te falava da perceção e não do que ela... Pelo compreceber ele tinha precisado de alguma orientação que ela devia fazer nesse caso. lhe sim. Bom, contaminar pode contaminar as pessoas que ainda tive contaminado. Pode sim, claro, se as que tomar aquelas medidas de precaução com certeza as poder contaminar. Relativamente àquela senhora, aquele medo de que ela te sentir. Mada não tinha falado, não tem uma rede de apoio onde ela pode ligar que é 81112 que é para ter uma atenção individualizada com um psicólogo em linha, não é? Mas também dizer com a senhora que é importante ele ter estado atento a informações credíveis, não em excesso de informação porque às vezes não te ficam a ter uma informação de um lado, de um vizinho, de toda a gente e não te acabar por estressar, não te acabar por agúria. Com certeza também sugeri a senhora continuar a usar máscara, manter o distanciamento físico, lavar a mão e também evitar também estotear para lugares onde tem aglomeração. E pelo que me percebe, chamou-se com uma certidade. Certidade, com certeza. Mas o que é que eu poderia sugerir? Fundamentalmente é tratar de procurar apoio psicológico e também de maneira individual um psicólogo poder dar-lhe atenção. para ajudar. Voltamos para crianças e adolescentes que não estava ali de abordar, que é interessante porque não tem que ter atenção a crianças e adolescentes, porque a IGQ é presente hoje, a IGF2 é presente hoje enquanto criança e adolescente. Amanhã também, dependendo de maneira que não lhe dá com essa pandemia, assim não pode bem ter futuros jovens e futuros adultos também. Nessa situação ali sim, quando não tem adolescentes, nesse momento eles são mais fechados, pouca convivência por causa dessa pandemia. Não ir lá na frente, não poder bem ter pessoas lá no futuro individualistas, porque estive mais isso só, porque eu não quero saber até quando é que nós temos que viver nessa situação ali. Claro, é interessante porque nesse momento crianças estão mais fechados, crianças estão limitadas àquele convívio com seus colegas e então crianças têm dificuldade, por exemplo, estão limitadas a canalizar aquelas energias, não saber que a criança tem de ter energia, não é? E a única forma que eles têm de expressar aquela energia é de brincar, não é? Que é brincadeira, que é a atividade fundamental de crianças. Portanto, é o fato de não estar limitado àquele processo de socialização, não poder sim ter alguma criança é que poder ter mais a largo prazo, não é? Dificuldades para socializar, dificuldades para fazer amigos, ser um adolescente ou um adulto tímido, introvertido, nesse caso, que pode ter dificuldades, por exemplo, na integrar a um trabalho e ter dificuldades para fazer algum trabalho em conjunto, não é? Que as habilidades sociais te ficam um boquete limitadas. Mas, igual, sempre me considerar que nós é seres que te adaptar a contextos, portanto, me acreditar que apesar de tudo que é que a gente tem, que as limitações que a gente tem hoje em dia, quem sabe dentro de dois, três anos, nós também toda a nossa vida normal e, com certeza, nós se tornar a adaptar à nossa socialização. Ano-te com um ano nem isso, para não falar dois, três anos, as pessoas podem ficar lá com medo, ou não? Sim, pode ser, mas o que é como dito, eu quero dizer que não tem que adaptar à sociedade, não pode ficar ainda nos anos 2021, não quero saber quando é que essa pandemia também termina, inclusive, tive uma informação publicada na Espanha, não é? de onde é que este comentário que a Covid pode bem ser uma doença crónica, não é? Ou seja, que ele pode bem ficar no nosso dia a dia, mas não devem ter maneira de como lidar com isso. E não tem outras pandemias anteriores em que não tente lidar com isso, não significa que desaparecer ou que terminar, mas não tente continuar, lhe dá mais, tem vacinas, por exemplo, ébola ou outras pandemias que já não tive, não é? E, ainda assim, no coronavírus também não pode bem chegar àquele momento onde é que já não te vivem normal, mas com um certo, não sei, a vacina talvez podeis dar a nós a conseguir retomar a nossa vida normal. E a questão do poder também ter crianças, adolescentes ou mesmo adultos bem mudar a forma de comportar por causa dessa pandemia que não te vivem? Sim, claro, pode ser, com certeza, mas eu sempre me digo, depende de ti ou daquela criança, depende daquela educação que não te dá a mim. E o adulto, o adulto, conseguir o adulto alterar, ser modo de estar, de viver, ou adulto é mais difícil, mudanças? Criança e adolescente, essas personalidades têm formação, ou seja, ainda têm uma personalidade estável, ou seja, já formado. Adulto não, adulto já tem essa personalidade, já conformado, às vezes é muito mais difícil, não é? Ter mudanças, não é? Mas igual, nós é seres que te aprender, que te adaptar, portanto, muito acredito que sim, não poder melhorar, poder ter crianças com dificuldades na sociedade, mas tem outros que continuam a ser de vida normal, como se nada passou. Não têm recebido informação, por exemplo, que, por exemplo, na Cabo Verde já não têm algumas vacinas, algumas pessoas já têm de receber vacinas, idosos, pessoas de proteção civil, não têm casos de bombeiros, também pessoal de saúde, ainda títico a receber, não têm grinha assim naquela fase de mais adultos, porque ao contrário daqueles países mais desenvolvidos, não têm casos de mercado, não têm milhões de pessoas já vacinadas, não têm também alguns países europeus, não têm na China, mas ali na Cabo Verde ainda não te falar de poucas pessoas que vacinam. Quando foi anunciado de chegada de vacina, acho que pessoas começaram a relaxar, descontrair, não, ali vacina, vacina começaram a chegar, ali gente dizer vacinado, agora quer dizer não tem a voltar normal. O que psicólogo, enquanto psicóloga, cidadã, também psicoterapeuta, estava a dizer às pessoas que mudassem esse comportamento, fingiam que estão em uma pandemia, sabendo que vacinas começaram a chegar? Apesar de que não te vacinam, ou algumas pessoas disseram que não sabem se não te podem conseguir vacinar toda a população, que acho que é difícil, não é? Mas o importante é não continuar a cuidar da nossa saúde, não continuar a te proteger, te usar máscara, te lavar a mão, te informar, não é? E não como se diz, que não te descuidar só porque te vacina. O fato de ter vacina não significa que não te vai contaminar. Então, não tem que continuar de trabalhar em função de diminuir ou eliminar a doença. Se de repente, já que tem nenhum caso, ainda assim, não devia continuar de te proteger pelo menos até 28 dias depois do último caso. portanto, a minha sugestão é continuar consciente de que até o último caso de coronavírus não tem que continuar a te proteger e te tomar as devidas precauções. E quem já teve a Covid-19 pode ficar com sequelas psicológicas para sempre ou pode recuperar dele? para sempre não sei dizer porque cada paciente te reagir de maneira diferente. Não tem pacientes que podem continuar bastante tempo com algum sequela, mas tem outros que sim te melhoram em função de atendimento que a pessoa tem. também por exemplo tem uma pessoa que tem depressão se aquela pessoa quer atender com psicologia não é? Ela quer ter devido a atenção ela pode continuar a ser depressão mas se uma pessoa ou outra pessoa que tem depressão ela atender com psicólogo e fazer-se devido o tratamento ela quer eliminar não é? aquela doença. Portanto numa consulta ou na conversa quando a pessoa quiser acompanhar ao psicólogo ela deveria confiar e abrir sempre a massa de psicóloga não é? Claro a ideia é essa não é? Vou confiar e vou mostrar tudo o que vou te sentir e para a pessoa poder ajudar porque se vou confiar vou dar aquele benefício de dúvida naquele profissional com certeza é que te pode ajudar nós como psicólogos não te podemos ajudar e as pessoas é que cresceres não te pode obrigar ninguém a atender em uma consulta nunca te conseguir a não ser a não ser em casos excepcionais não é? Por exemplo não tem uma criança que se é pai precisa ser atendido porque criança que tem noção de que ele tem um problema já aí não te atender porque que os pais te autorizam mas é um adulto em sua plena consciência que quer atender nunca te obriga nunca não te atender casos de pessoas por obrigação e se a pessoa cabri também psicóloga eu vou até ter informação suficiente que é para eu fazer um trabalho se aquela pessoa eu vou até ter informação suficiente embora não te tenha várias técnicas que não te utilizar é que te ajuda a não já a ter informação naquela pessoa aquela pessoa é que te acudei à consulta ela te tem às vezes informações ocultas informações que ele quer dizer diretamente mas não tem outras formas métodos e técnicas que não te utilizar que é para não conseguir aquela informação que não te precisar para fazer nosso diagnóstico ou mesmo para fazer nosso tratamento já não está quase quase no fim não está gostado ouvir da psicoterapeuta conselhos ou mesmo suas considerações finais que é para fechar o que é que podia dizer pessoas na casa também é que te acompanhar nesse momento disse eu estava a gostar de felicitar pessoas é que te tomasse cuidados não é que as pessoas é que te cuidar que as pessoas é que te mantesse o distanciamento físico alertar que as pessoas quando te cumprir para continuar a cumprir que é para não fazer para não fazer um esforço mais que é para não poder ter nossa saúde nossa saúde e saúde de nós nós cotorrâneos não é nós nós companheiros e amigos familiares para eles também continuar saudáveis para não lutar para não ter como se diz aquela saúde social não é não te falar de uma pandemia ele é um termo de saúde da nossa comunidade da nossa sociedade do nosso país então não tem que tratar de cuidar nosso estudo cuidar para nós nosso estudo manter saudável e para diminuir também os casos de infecção que tem me estava a gostar também de dizer pessoas que é para não manter informado mas também para não exagerar em informações falsas para não tratar se não tem determinados síntomas psicológicos não não fazer exercício físico mesmo que seja dentro de casa não manter nossa alimentação saudável não procurar apoio psicológico quando necessário não saber que às vezes as pessoas estão aí a psicologia como um tabu é importante não eliminar esse tabu de nós mentes de que psicólogo é importante tipo um médico quando não tem um problema cardiovascular não te procura um cardiólogo um cardiologista não é? então quando tiver nos problemas psicológicos não procura psicologia porque ele não é um tabu é uma pessoa que te desdope a resolver os problemas tanto cognitivos emocionais como comportamentais portanto é somente convidar pessoas para quando tiver qualquer problema procurar nosso serviço está bem então não te agradecer mais uma vez a psicóloga a psicoterapeuta a Riolina delegada do Durã que traz minutos da CDI que é pastoral de limanos que é país de idade também esclarece pessoas hoje excepcionalmente nas nossas páginas na Facebook não tive alguma dificuldade de criar que rede nunca consegui entrar na página na Facebook por isso não te desculpa porque os telespectadores com certeza que já há comentários e algumas questões que nunca pude avançar ali e não te agradecer mais uma vez a presença da psicóloga o prazer é todo o meu sempre as ordens está bem e hoje não termina ali não fala ali sobre consequências psicológicas da Covid-19 pode ir a esse programa ali nas plataformas digitais nas plataformas da RTC também pode sugerir tema para discutir no programa no gmail sociedade.aberta arroba rtc.cv ou pode ir na página de Facebook da Sociedade Aberta te dar lá comentários e também questões que não te bem abordar ali no programa Sociedade Aberta não te voltar na próxima quinta-feira 6 horas da tarde para bem tratar um outro tema que te interessar família fica direito e tem tchau saúde e aí e aí Legenda Adriana Zanotto